Polícia Civil avança nas investigações sobre a morte do pequeno Henry Borel, a gente volta a falar de apenas 4 anos, a reportagem completa você vai ter agora. O menino era enteado do vereador Dr. Jairinho e deu entrada já morto no hospital após passar o dia na casa do pai, e não é na casa da mãe, segundo informações passou na casa do pai, e aí foi dormir na casa da mãe e do parlamentar, né? Laudo do IML apontou que a criança sofreu diferentes lesões pelo corpo. Fabiano Martinez. Monique Medeiros da Costa, mãe do menino e o padrasto, o vereador Jairo Souza Santos, o Dr. Jairinho, prestaram depoimento à polícia nesta quarta-feira. Na saída da delegacia, não quiseram falar com a imprensa. Henry Borel, de apenas 4 anos, morreu na madrugada do dia 8 no apartamento do casal, neste condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Em depoimento, a mãe contou à polícia que ouviu um barulho no quarto do menino durante a madrugada, e que chegando lá, encontrou Henry no chão, desacordado e com dificuldades para respirar. A criança ainda foi socorrida e levada para um hospital, mas já chegou sem vida. O exame realizado no Instituto Médico Legal aponta que o menino tinha hematomas no abdômen e nos membros superiores. Também apresentava hemorragia em várias partes do crânio e grande quantidade de sangue no abdômen. Além de lesões no rim, pulmão e no fígado. O documento mostra que a causa da morte foi uma hemorragia interna causada por uma ação contundente. O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais analisou o exame de necropsia e disse ser improvável que um acidente dentro do quarto possa ter causado a morte do menino. O laudo de necropsia produzido, ele apresenta sinais muito importantes, como lesões hepáticas, lesões renais, lesões pulmonares, danos cerebrais, equimoses ao longo do abdômen, sinais de hemorragia em toda a região abdominal até a pelve, o que indicam um impacto significativo que o corpo do menino recebeu. De maneira que uma queda simples de uma cama, por exemplo, parecem não ser compatíveis com a extensão dos traumas que ocorreram, que mostram sinais de que houve muita energia a ponto de causar essas lesões.